até o governador bolsonarista de São Paulo saiu em defesa de Guilherme Boulos e criticou a atitude baixa de Pablo Massal, olha só Eu sou cristão, e aí eu quero falar uma coisa pra vocês e pra todo mundo como cristão que está em Lucas 16, que é a parábola do mordomo infiel, do administrador infiel e lá diz o seguinte, aquele que não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Então é o que a gente está vendo, quem não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Como vai assumir uma prefeitura? Se vale tudo pra ganhar uma eleição? Se vale jogar na lama o nome de uma pessoa sem se importar com a família? Inventar um documento falso nessa altura do campeonato, numa sexta-feira à noite, numa live um documento que com muita facilidade todo mundo percebeu que era falso é incompreensível o que está acontecendo, isso causa indignação E é a fake news site que cobra para emitir título de eleitor Tribunal Superior Eleitoral informou que o anúncio que circula nas redes sociais é falso Serviço de emissão e regularização do documento é totalmente gratuito Para enganar os eleitores, a página Meu Título Digital usa uma logomarca semelhante à do Tribunal Superior Eleitoral Antes de emitir um QR Code para pagamento com Pix, ele ainda requisita dados pessoais do usuário Então fica alerta aí pro pessoal pra não cair em golpe, tá bom pessoal? Fica ligado nisso aí PF prende em flagrante 24 pessoas por compra de voto em Milópolis O grupo tinha 63 mil em espécie O G1 apurou que o grupo estava a serviço de Abraão David Neto, o Abraãozinho do PL Que tenta a reeleição até a última atualização dessa reportagem O candidato ainda não tinha se manifestado Sejam bem-vindos ao canal E agora já pode contar Estamos aqui pra te deixar informado de tudo Fique com a gente até o final Faça parte da nossa área de membros, deixe seu valeu E nosso time pixel vai estar na descrição Ajude no crescimento do nosso canal Mulher morre atropelada na maré Motorista foi presa Uma mulher morreu atropelada na manhã de sábado No complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro A motorista foi presa no início da noite O acidente foi no morro do Timbaú, perto da Pedrinha Georgina Camba Machado e Lorena Ramos Barbalho Estavam na calçada quando o carro dirigido por Larissa Machado Perdeu a direção e as atingiu Georgina morreu na hora Lorena ficou ferida no pé Larissa foi presa por agente na 21DP Deixe seu like, se inscreva no nosso canal E ative o sino das notificações Pra sempre receber as nossas atualizações Casal é preso por falso sequestro Durante farsa, jovem exigiu resgate no dia do aniversário da mãe A delegacia de sequestro conseguiu imagens do casal fazendo compras Em um supermercado sem qualquer sinal de ameaça Obrigada pela sua audiência Tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.